Duas em cada dez crianças brasileiras têm algum tipo de deficiência visual provocada pela exposição excessiva de telas de aparelhos eletrônicos, principalmente telefone celular. Um projeto em tramitação aqui na Lespe prevê a criação da semana de conscientização e prevenção desse tipo de problema. Presente no nosso dia a dia, o celular está sempre na mão, disponível. Seja para o trabalho, as redes sociais, compras ou apenas para distração. Segundo um relatório da empresa de consultoria, Aipoen, o brasileiro passa em média quatro a cinco horas por dia no smartphone. Mas e quando esse assunto se refere às crianças? A gente acaba deixando, né? Uma porque eu não estou em casa o dia inteiro. E porque as crianças de hoje em dia, elas não têm mais o costume de sair em um parque, se divertir de outras formas. A diversão deles hoje é a tela, é o celular. Eu acho ruim, porque deixa as crianças meio bitoladas, né? E aí quando tiram o celular das próprias crianças, elas ficam irritadas, não sabem o que fazer sem o celular na mão. E aí não procuram saber do mundo afora, né? Eu acho um perigo, um perigo pela falta de controle, principalmente do conteúdo que existe na internet. E as crianças são vulneráveis. 20% das crianças que se utilizam de celular em excesso perderam a visão, tá? E tem, entre outras desvantagens, que é a diminuição da capacidade de comunicação e sociabilidade. Esse uso excessivo do celular, ele afeta a capacidade da criança interagir e a percepção da criança com o mundo real. Outra desvantagem é a exposição dessa criança a conteúdos inadequados para a sua idade. Insônia e muita agressividade, porque ela fica ligada ali a todo tempo naquela tela do celular. E claro, são conteúdos interessantes, né? E o principal, uma desvantagem, assim, que os pais têm que ficar muito atentos, são distúrbios, o desenvolvimento de distúrbios psicológicos. Esta exposição também tem atingido os mais jovens. Em geral, crianças na faixa etária dos 2 a 7 anos acessam constantemente o celular. Jogos, vídeos ou filmes fazem parte das atividades de lazer. E claro, tudo com o consentimento dos pais, que recorrem ao celular para ajudar a criança a se distrair. Explorar o mundo ao vivo e sem telas melhora a visão dos bebês e também a coordenação motora. Mas a realidade não é bem esta. 70% dos jovens e adolescentes passam ao menos uma vez ao dia usando o celular. E 55% dos brasileiros já têm problemas de visão causadas pelo uso excessivo do aparelho. Um projeto de lei criado pela Alesp busca criar campanhas de conscientização e alertar a população para a gravidade do uso excessivo do celular. O PL institui a primeira semana de novembro como a semana estadual dedicada à conscientização e prevenção sobre os males causados por aparelhos eletrônicos. Fazer com que a criança tenha outras tarefas dentro de casa, façam atividades físicas, tenham atividades lúdicas, brinquem e tenha um máximo de duas horas por dia em contato com o celular. Fazer com que as crianças sociabilizem com outras crianças do condomínio, do prédio, da escolinha, da vizinhança. E canalizando a sua energia para atividades físicas como esportes. E fazendo com que essa criança tenha a percepção do mundo que é um mundo real, não aquele mundo virtual.